Identificar e incentivar experiências educacionais que promovam a cultura de direitos humanos. Este é o objetivo do Prêmio Nacional de Direitos Humanos 2014, que está com as inscrições abertas até esta quarta-feira. Podem participar instituições de ensino, como escolas e universidades, além de empresas públicas e privadas, sindicatos e movimentos sociais ligados à educação e à cultura. Serão distribuídos R$ 100 mil aos vencedores, sendo R$ 15 mil para os primeiros colocados em cada categoria e R$ 5 mil para os segundos colocados. As inscrições devem ser feitas pelo portal da Secretaria de Direitos Humanos.